Oi Mirá, tudo bem? Eu sou a Gabi, tô sempre aí no programa com você, mas hoje eu tô aqui no shopping pra gente falar um pouquinho sobre a nova coleção de moda praia. Afinal, hoje tá começando o verão, né? Esse modelo é um cropped e uma hot pants. A hot pants é ideal pra quem quer disfarçar um pouquinho a barriga e o modelo com franzidinho lateral, ele fica super charmosinho também. E pra complementar o look, você pode usar uma bolsa como essa que a gente escolheu de palha, com listras em azul marinho, que vai ficar muito legal e muito charmoso. Esse biquíni também é super legal, a hot pants de novo aparecendo aqui, que ela é super tendência pro verão. E o detalhe bacana desse modelo é pra quem tem pouco seio. Olha lá o babadinho realçando a parte de cima da mulher, que se ela tem pouco seio, ela consegue chamar atenção pra parte de cima e disfarçar o quadril. A gente também colocou uma bolsa super bacana, de palha, com esse detalhe em dourado em chevron, que deixa o look super chique. Esse biquíni também, como outro, ele é ótimo pra quem tem pouco gosto. Pra menina que é mais magrinha e ela quer aumentar, quer chamar mais atenção pra parte de cima, esse biquíni vai complementar super bem por causa do babadinho e do franzidinho. A calcinha é uma calcinha básica pra quem não precisa disfarçar a barriga e a gente complementou com um chapéu super divertido, que é a cara do verão, né? Dá só uma olhada na cor desse biquíni, que linda! E é super tendência pra esse verão também. Além da gente ter de novo a hot pants aqui aparecendo, a gente tem também um modelo pra mulher que tem um pouquinho mais de seio e precisa, né, na verdade, de um pouquinho mais de sustentação, né? Então esse biquíni que a gente amarra aqui em cima, ele dá uma sustentação melhor pro seio e a mulher, ela acaba se sentindo bem mais à vontade. Pra complementar também, um chapéu que não podia ser menos charmoso, né? Esse biquíni também, na mesma cor daquele anterior, também um charme, todo trançadinho na frente. Olha só o detalhe da parte de trás desse biquíni. Ele é pra aquela menina que tem pouco bumbum. Ele tem esse detalhe todo em elástico que ele vai ajudar a levantar o bumbum. E a parte de cima, um top cropped, não poderia ser mais tendência com esse detalhe aberto na frente. Lindo, lindo e combinado, obviamente, com essa bolsa de palha em listras maravilhosas. E pra aquela mulher que também quer curtir o verão e a praia e a piscina, mas prefere um maiô, a gente tem esse modelo aqui maravilhoso que ele vai cobrir tudo que você não quer que apareça e ainda vai dar uma sustentação super bacana no seio. Pra mulher que tem um pouquinho mais de seio, ele é ideal. E maiô tá super em alta, né? Olha esse modelo que bacana com recortes nas laterais. E lembra da lei da compensação que eu já tinha falado pra vocês? Olha aqui que bacana. Enquanto a gente tem esses recortes aqui na lateral, a gente tem um decote super discreto aqui em cima. Muito bacana pra gente equilibrar, né? Na moda a gente precisa de equilíbrio pra tudo. E olha lá que detalhe legal que a gente tem aqui no bumbum desse também. Pra menina que tem pouco bumbum, esse aqui é o modelo Levanta Bumbum, aparecendo mais uma vez aí. Super tendência pro verão. E pra complementar, quem não gosta de visualizar chapéu, mas quer se proteger do sol, a gente tem aqui uma viseira muito bacana também. Bom, espero que vocês tenham gostado. Aproveitem o verão. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho